Eu vou apagar isso aí, isso é foda, cara, amarrar É mal que eu abriu a parada aqui atrás, não sei o que é mesmo, só Ah, eles abriam pra fugir, filho da puta Ai Só vê um molequinho aqui que deu extra life pra gente E aí E aí E aí E aí E aí E aí